Sejam unidos no mesmo lugar, e clamavam ao Senhor. Espírito, Espírito, que veste como um povo, venham em pentecostes, e este o teu povo. Espírito, Espírito, que veste como um povo, venham em pentecostes, e este o teu povo. De repente, veio no céu um vento vienente e fervoso, e encheu toda a casa. Apareceram-nos, então, uma espécie de língua de povo, que se repartiu, e pousaram sobre cada um deles. Maravilhados, ajudou-se uma grande multidão, pois cada um falava em sua própria língua, e todos estavam surpresos, se perguntando o que isso quer dizer. É amor, poder, ilusão, é o Espírito Santo de Deus, o amigo, o amigo, o ajudador, o conselheiro, o crescou, o renovo, o guia, o amor às escrituras, o conhecedor do pecado, o intercessor, o revelador, o mestre, a testemunha, o amizador dos mentes, o terno de Deus. O que ele faz? Cura, conforta, ilumina, baixiza, ressalva, purifica, aprova, move, aquieta, tranquiliza, e vai prosperar. Mas fala que tudo isso vai acontecer. É preciso ter fé, se crês. Deus, 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 é um negócio, se crês. Peloz a glória de Deus, se crês. Cadeias serão quebradas, se crês. As portas se abrirão, se crês. Almas se renderão, se crês. Deus, 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 é um negócio. E ir cheio de Deus, é cheio de amor, Não aceita o pecado, Não concorda com a injustiça, Repudia o mal, É obediente, E é confiante, E viçado de paz. E não, seja tão cheio de Deus, Seja tão cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Teremos que doores. Cheio do Espírito Santo. Hoje eu te daremo. Cheio do Espírito Santo. Vão brilhar Tonas Oh to Língua, Cheio do Espírito Santo. Oh Adamarle, Nós aí, nós só iremos. Cheio do Espírito Santo. Um forever. Cheio do Espírito Santo. Seremos abençoados, e porque sois filhos, Deus enviou seu Filho para habitar em nossos corações. E Ele clama, abatá, e Ele clama, abatá, e Ele clama, abatá, e Ele clama, abatá. Tenho Espírito Santo, que em salvação de nós, é apresentado em sua felicidade sempre de forma. O Espírito do demor, e de sabedoria, de inteligência, de conselho, de conhecimento, de fortaleza, e de demor, Senhor. Ele é treino e magnífico, então exaltem, invoquem. Vem, Senhor, nos trazer inesplicável. Vem, Senhor, com sua glória formada. Vem, Senhor, extinguir o incontrível. Vem, Senhor, venha fazer o que é incrível. Vem, Senhor, defendemos a peleja. Vem, Senhor, despertar a tua fecha. Vem, Senhor, com sua glória, 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 com sua glória. Vem, Senhor, com sua glória, com sua glória, com sua glória. Vem, Senhor, com sua glória, com sua glória, com sua glória, com sua glória. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ouvir o Moate cantando em santidade, em minutema desta festividade, baseada em 5 Coríntios, capítulo 3, versículo 18.